Depois das celebrações do primeiro centenário das aparições, que duraram sete anos, o santuário abre um novo ciclo de três anos que pretende fazer memória e aprofundar o centenário. Este novo ciclo de três anos tem como tema geral tempo de graça e misericórdia e para cada ano um tema específico, dar graças pelo dom de Fátima, dar graças por peregrinar em igreja e dar graças por viver em Deus. A intenção é que o peregrino tenha uma atitude de ação de graças pelo dom que Fátima representa para a igreja e para o mundo. A sessão de abertura do novo ano pastoral aconteceu no Centro Pastoral Paulo VI. O reitor do santuário, Padre Carlos Cabecinhas, iniciou a apresentação. Podemos sintetizar os grandes objetivos deste triênio que agora se inicia nos seguintes tópicos. Este triênio pretende fazer memória dos momentos de graça ao longo dos cem anos do acontecimento de Fátima. Pretende avivar a consciência de que Fátima é dom para a contemporaneidade. Salientar a dimensão de eclesialidade da mensagem de Fátima. Valorizar a peregrinação como identificativa da condição humana e a figura do peregrino como protagonista do acontecimento de Fátima. Aprofundar a dimensão batismal da mensagem de Fátima. E, por fim, aprofundar o conhecimento dos modelos de santidade específicos de Fátima, entre os quais brilha a figura dos santos Francisco e Jacinta Barco. Já a reflexão sobre o tema do ano foi feita pelo professor da Universidade Católica, José Rui Teixeira. Assenta fundamentalmente em três ideias. A primeira, a narrativa de Fátima não é edificante. Não tem uma cosmética edificante. Partilha essa verdade profunda com as grandes narrativas da história da literatura e da literatura da história. Segunda ideia, Fátima é um fenómeno circunstancial e a irradica a sua força e a sua verdade. Sem Fátima continuaríamos a ser cristãos. Com Fátima podemos ser cristãos com mais fruto e com mais flor. Terceira ideia, a minha tese fundamental. Fátima é uma poética. Merece toda a atenção da teologia, da história, da psicologia, da sociologia, da religião. Mas, para mim, é fundamentalmente uma poética. O diretor do Serviço de Estudos e Difusão do Santuário, Marco Daniel Duarte, apresentou o oitavo e último número da revista Fátima 21. Este último número de Fátima 21 continua a procurar essa maneira de comunicar Fátima, através da pluralidade de vozes, de olhares, de dentro e de fora do santuário, com a responsabilidade de ser o número que fecha um ciclo e que, por isso, teria de dar à estampa uma cronologia de um século, essa cronologia construída pelas 100 datas que Ana Lúcia Pereira, Maria Benedita Costa e Sónia Vazão entenderam mais importantes e que, a partir de hoje, pode ser um bom instrumento para a perceção dos momentos mais significativos do que foi o primeiro século de Fátima. Ao concluir a sessão, o Bispo de Leiria Fátima, Dom Antônio Marto, recordou pontos-chave do centenário e destacou que os últimos anos permitiram um novo olhar sobre a mensagem. Isso levou-nos, de facto, a nova abordagem que incluiu uma mudança de registro ou de registros, de quem passa do registro da visão de Fátima a uma perspectiva meramente devocional, um conjunto de devoções, ou de uma curiosidade, por vezes, mórbida, sobre os segredos de Fátima, ou, então, no aspecto moralista e sentimentalista, e olha para a mensagem na sua globalidade, numa visão global, harmoniosa, indo ao núcleo, ao coração da mensagem, e procura ver a sua qualidade para os tempos de hoje. e descobre ou redescobre, enfim, aquilo que estava lá sempre latente, que o grande protagonista, todo o acontecimento de Fátima, é o nosso Deus misericordioso e compassivo. A sessão contou ainda com um momento cultural que encantou os presentes, a apresentação do Coro Infantil do Santuário. Jesus, Maria, Jesus, Maria, Deus teus, Maria, Deus teus, Maria, Deus teus, Maria, Amém.